Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui. Vocês se lembram daquele vídeo do baú que ia ter continuação do vídeo que eu ia abrir? Pois então, gente. Hoje eu vou abrir pra ver o que que tem dentro. Faz mês que eu não abro. Faz mês. Porque faz tempo que eu postei aquele vídeo. Sabe por que eu parei nos vídeos? Por causa que eu fui viajar e passar o mês de Natal com a minha família. E por isso que eu não fiz esse vídeo do baú. O que que tinha do baú? Tá, gente? Eu não fiz esse vídeo. Tá bom, hein? É esse vídeo aí que vocês... Vocês podem procurar que... É... O nome do vídeo eu não me lembro, mas... Não tem nome, eu acho. Eu não coloquei nome. Porque sou uma anta. Mas é aquele que no final eu faço. Tem laranja ali? Tem laranja ali? Tem laranja ali? É bem assim, gente. E hoje a gente vai abrir esse baúzinho, gente. Vocês se lembrem? Vocês se lembrem? Hein? 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 Pois então, gente. A gente vai abrir isso. Só que não aqui. Em outro lugar. Aqui. Na zona. Minha. Uhul. Tem uma zona ali. Tem uma zona ali. Fui eu que fiz aquilo tudo. Agora a gente vai abrir lá nos fundos. Nos fundos de casa. Vai dar um salaço. Ai, meu telefone caiu. Gente, não se preocupem. Que eu sou desgastada. Caiu de novo, gente. Não sei se quebrou. Não quebrou, gente. Aleluia. Hoje a gente vai ver. Tá barulho da moeda. Ai, parece barulho da moeda. Gente. A gente abre. Aqui essa trinca. Três reais. Somos ricos. Três. Um real. Dois reais. E três reais. Esse vídeo foi muito curto, né, gente? Cadê? Vamos fechar aqui. Que é um segredo maravilhoso. Tem laranja ali. Tem laranja. Não, mentira. Gente. Vai ter aqui no canal. Eu tô olhando na avó que a avó tá me chamando. Pronto, gente. Já fui ali e já voltei. Pra mim demorou um ano. Mas pra vocês demorou um segundo. A gente vai dar um passeio por aqui. Eu sei que o celular pegou aqui no pescoquinho. Não sei porquê. Aquele cachorro ali tá me incomodando. Cadê o cachorro? Aquele dali. O nome dele é Guri. Que sem graça o nome. Não sei. Gente, o que é que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer? A gente pode mostrar. Um tijolo. E assim que coube. Um. Fácil. Cuenta. Tchau, tchau.